Não é segredo pra ninguém aqui no canal que um dos jogadores que eu mais gosto, que eu mais elogio, que eu mais tento até produzir conteúdo, porque é um prazer muito grande falar desse cara, é o Christian. Essa posição era do Abner, acho que o Christian ocupou esse posicionamento de xodó dentro do meu peito. E o Christian tá nesse processo de retorno, né? Já voltou, já disputou alguns jogos, mas deve ser titular hoje contra a equipe do Vasco. E eu tô muito feliz com isso, eu não vou mentir pra vocês, porque eu acho que o Christian é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro e acho que o time de 2024 parte muito do Christian. Então esse retorno vai ser fundamental pra que a gente possa até já começar a pensar na temporada que vem, mas acho que o Atlético, em geral, ele faz mais coisas positivas e mais coisas melhores quando o Christian tá em campo, porque é um jogador muito assertivo, é um jogador que, não vou falar que dificilmente erra, mas é um jogador que acerta muito. E eu acho que esse é um mérito muito grande por parte do Christian. Eu fiz uma dinâmica diferente aqui no Enfoco, eu busquei 10 situações de jogo que o Christian, ele entrega pra equipe, que a equipe cresce com o Christian em campo, que o Christian, ele favorece, ele potencializa nesse sentido. Vamos ver se todas fazem sentido pra vocês, e óbvio, se você lembra de alguma, pode deixar aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, aposte na KTO e vambora. Número 1, eu acho que o time, ele se conecta melhor quando o Christian tá em campo. O Christian é um jogador de muita dinâmica, tem jogo curto, tem jogo longo, então é um jogador que tem passe. É um jogador que tem essa capacidade, tanto de visão de jogo, de passes um pouco mais complexos, quanto de passes mais simples. Então, acho que o time tem mais capacidade de criar uma teia, sabe? De passe, de jogo dinâmico, do Christian tá pegando a bola, aí toca, aí pega de novo, aí toca a bola. Então, acho que isso é muito interessante. Acho que os jogadores, eles acabam ficando mais próximos, os jogadores acabam se encontrando mais quando o Christian tá em campo. Isso não é fácil, tá? Um jogador que eu acho que tem muito isso no time do Atlético também é o Zappelli, por isso que eu falo muito de ver Christian e Zappelli juntos. Mas, por exemplo, a gente deve ter o Vitor Bueno mais como quarto homem, o Christian revezando com o Canobis, terceiro homem, até pra fazer essa bola chegar no bigode, até pra fazer essa bola chegar numa zona mais congestionada pro Vitor Bueno, o Christian é muito importante, me vem na cabeça o gol que o Zappelli perde contra o Fortaleza, que foi um gol onde o Christian achou um passe, cara, que tem 3, 4 jogadores ali marcando, totalmente improvável o passe. Então, essa capacidade de conectar o time, eu acho que é um ponto absurdo do Christian. Dois, faz o time pressionar melhor. O Atlético tem jogadores de frente com pouca característica de pressão, o próprio bigode, o Bueno, o próprio Zappelli, e você tendo o Christian, é um cara que incomoda, é um cara que pressiona mais, é um cara que provoca o time adversário, é o erro. Então, acho que é um dos grandes pontos fracos que o Atlético tem, é essa capacidade de pressionar, que eu acho que é quase nula. E você tendo o Christian, acho que você incomoda um pouco mais o adversário. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês, jogada que começa bem, tende a terminar bem. Então, se a jogada do adversário começa sem pressão, é natural que ela termine bem. Agora, se você começa pressionando, incomodando, dificultando, diminuindo espaço, a jogada dele volta pro seu pé e aí você tem possibilidade de atacar. Outro cara que pressionava muito bem também é o Vitor Roque, que não, tá nesse processo de retorno, mas não tá no time, né? Número 3, versatilidade. É um cara que pode atuar tanto como ala, sendo esse cara bem aberto pelo lado esquerdo, quando foi escalado por ali, funcionou muito bem. É um cara que vai receber a bola em mais liberdade, vai ter capacidade tanto de atacar o fundo, quanto de trazer mais pra dentro, pra aí sim procurar essas conexões. Mas, por exemplo, me vem na cabeça, e a gente vai falar outro ponto sobre isso, mas essa questão de versatilidade, ele atacando o fundo daquele lance contra o Corinthians, que ele dá um chapéu na linha de fundo, bate, o Cássio pega, e ele pode jogar por dentro, como se fosse um meio campista, ou um segundo homem ali de meio campo, um terceiro homem. Então, acho que o Christian te oferece muitas possibilidades pra ser escalado, porque ele deve ser titular do Atlético. A realidade é essa, ele deve ser titular do Atlético. Número 4, intensidade. Eu vou trazer uma informação aqui pra vocês, que o Christian é um dos jogadores que tem, ali naquele GPS, que usam naquele sutiã, né, um dos melhores desempenhos do time do Atlético. É um dos caras que dá mais pique, é um dos caras que corre mais, que pressiona mais. Então, acho que o Christian, ele deixa o time um pouco mais elétrico, se movimentando mais. O Atlético já não é um time muito físico. Se for um time muito estático, eu acho que ele tem tudo pra ser dominado pelo adversário. Eu acho que o Christian entrega essa capacidade de se mover, essa mobilidade ao time do Atlético, e tem muito a ver nessa intensidade, né. Fazer muita coisa durante muito tempo, tipo assim, a intensidade. É uma teoria que é basicamente, você divide a quantidade de coisas que você consegue fazer num jogo de futebol, a quantidade de passes, as ações do jogo, sobre o tempo que você está em campo. E o Christian é um cara que faz muita coisa enquanto está em campo. O jogo acontece muito a partir do Christian. Então, essa questão da intensidade é muito boa. É um jogador bem dinâmico, né. Está sempre tocando na bola, está sempre se movimentando, está sempre se apresentando para o jogo. Acho que a última coisa que a gente pode falar é que o Christian, ele não tem esse senso de, de... Cara, de se apresentar para o jogo, de protagonismo quase. Me veio muito na cabeça o jogo contra ele. Deu um, mas óbvio, é um jogo diferente. Mas, em muitos momentos, o Christian solucionou para a gente. E acho que a última coisa que dá para falar é que o Christian é um jogador omisso, né. Então, está sempre se apresentando. Acho que faz muito parte da dinâmica. Porque o time funciona também a partir do momento que ele toca na bola. O time funciona também a partir do momento que ele está trabalhando para que esse corpo coletivo funcione. É uma engrenagem fundamental. Habilidade, a gente já falou, é um cara que tem drible, é um cara que tem coelho da cartola, é um cara que tem lances ali que você não espera que o Christian vai fazer. E ele consegue te entregar. Sabe, é até legal porque o pessoal bota o Christian como volante e tal, mas, no final das contas, é um jogador habilidosíssimo, habilidosíssimo. Esse item eu gosto muito. Eu considero o Christian um facilitador. Acho que ele potencializa quem está do lado dele. Acho que ele tem essa capacidade de... Quem está do lado dele acaba crescendo mais. Acho que o Abner, quando esteve do lado do Christian, jogou muito. O Terence, quando esteve do lado do Christian, jogou muito. O Quaid, quando esteve do lado do Christian, jogou muito. O Canobi, quando esteve do lado do Christian, jogou muito. E acho que agora, dividindo ali com o Vitor Bueno, dividindo com o Canobi, ele tende a fazer esses jogadores renderem mais. Porque, como eu falei para vocês, é um jogador muito assertivo. E a partir do momento que ele é assertivo, e a partir do momento que ele é coletivo, cara, é um jogador que todo mundo quer jogar perto. Porque ele acerta muito do seu lado. E se ele acerta muito do seu lado, é natural que você seja impactado por esses acertos. O Atlético teve um grande facilitador recente, que foi o Nicão. O Nicão, durante muito tempo, ele correu pelos outros, tá? Ele correu pelos outros. E talvez isso tenha afetado um pouco o reconhecimento da torcida do Atlético em relação ao Nicão. Eu espero que isso não aconteça com o Christian. É um ponto que eu quero trazer aqui. É um cara que te entrega infiltração. É um jogador de meio campo, é um ala, mas em muitos momentos que você nem percebe o Christian até entrando numa zona de finalização, até entrando na área. Até por isso, um bom número de gols que o Christian tem. Até no jogo contra o Palmeiras, que foi o jogo que ele voltou, você olhava assim o campo, as movimentações fora da bola. O Christian, todo momento, estava tentando encontrar os passos, ter uma leitura de jogo muito inteligente também, para você fazer essa infiltração. É um cara que te entrega chute de longe, finaliza muito bem de média a longa distância. Aquela bola que ele traz da esquerda para dentro, para buscar o canto do goleiro, ele é muito eficiente nessa bola. Então, é mais uma solução para o Atlético chegar no gol adversário. E para terminar, é um cara que te entrega gol. É um cara que vai estar infiltrando, vai estar chutando, vai estar, de alguma maneira, te aproximando do gol. Construindo jogadas, por exemplo. Pega para assistir aí o Atlético Alianza Lima, aquele 3x0 que a gente mete na área da baixada, a jogada que o Christian faz para o gol do Vitor Roque. O Christian pega a bola na defesa, sai driblando todo mundo e bota o Vitor Roque na cara do gol. Isso, de alguma maneira, é aproximar o time do gol, sabe? E também é um cara que sabe fazer gol. É um cara que, quando o jogo está truncado, tira o coelho da cartola, aparece na área, chuta de longe. Então, assim, um Atlético que sofreu muito, em muitos momentos, buscando esse gol, além dos seus atacantes, além de Pablo, além do Vitor Roque, acho que tem, talvez, o principal expoente desse sentido. O Eric foi bem na temporada, o Alex foi bem na temporada, o Vitor foi bem na temporada, eu estou bohando, mas acho que o Christian é esse cara mais artilheiro, ao não ser os atacantes. Para mim, um dos melhores jogadores do time, para mim, um cara fenômeno raro do futebol brasileiro, tem um jogo até um pouco discreto, mas um jogo absurdamente eficiente. Esse é Christianzinho. Valeu, rapaziada? Tamo junto a nós.